Aqui estamos na casa do Carlos, esperando que venha a arremaria, que ele já vem aqui lá embaixo, ah, por aqui não se vê. Vocês pararem aqui um pedacinho, que ele já põe aqui perto da nossa casa. Já se vê, já se vê alguém chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 A memoria da lipoxa que vimos 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 Amém. Preparemos os carinhos que nos levam a eternidade. Preparemos os carinhos que nos levam a eternidade. Com alegria, amamos todas entre nós. Fazendo perfeita, já vamos entre nós. A dor na paz de todos é com o coração. Com a rumagem pra ver trás de São João. Com alegria, amém. A dor na paz de todos nós. A dor na paz de todos nós. Amém. 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 Diga. O que é, Sr. Manuel? Diga. Ah, eu não consegui essa máquina. Ah, isto é lá, na Venezuela. Mas isto é dos chinos. Isto... Estão vendo? Isto é dos chinos. Isto é dos venezolanos. Muito obrigado. Não aceitá. Não estou... Mas já estou vendo que é bastante orçamento. Muito obrigado. Ah, deixa. Vá lá, o senhor me traga um toque. É, é. É, é. Pronto. O senhor não tem mais conta? Não tem mais conta. Fiham. Fiham. Mãe. Fiham. 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 Fiham, fiham. 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 E agora está chegando a Romaria da Ruda. A que vimos ainda agora é da parte de baixo. Sei lá de onde é. Fiham. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL